Uma escrita, Estela Ballardin, com a palavra. Então, eu também gostaria de parabenizar o vereador Camiles pela apresentação desse projeto. Atualmente, são mais de 500 animais que nós temos no nosso canil municipal, pois muitos animais que estão nas nossas ruas vão para lá. E se nós tivéssemos todos os animais que estão nas ruas dos nossos bairros, num dia frio como hoje, dentro do canil municipal, com certeza, esse número seria ainda maior. Então, a importância da castração é fundamental, porque muitas vezes, inclusive não só aquele animalzinho que está na rua, mas o animal de uma família que tem menos condições, que inclusive tem dificuldade de esperar até conseguir a castração pela UBS, até conseguir a castração pelo SUS, vai acabar tendo filhote. A família não vai ter como conseguir ficar com aqueles animais, vai acabar tendo que colocá-los na rua. A gente sabe que o abandono de animais é algo existente. E a gente sabe que isso também é uma questão que nós devemos olhar. E muitas vezes ocorre, principalmente porque nós não temos uma política de castração, principalmente para as famílias mais vulneráveis. Não é só apenas por falta de amor, é também por falta de condições. É também por falta de ter uma passagem de ônibus, ter como pagar um Uber que aceite pet, ou até mesmo ter um carro que possa levar até onde a clínica foi aceita. Eu lembro quando os meus pais castraram a nossa cachorrinha, e nós tivemos que levar ela de carro. Não foi no nosso bairro, foi num bairro aqui na área central, e nós saímos do Serrano até aqui na área central. Muitas famílias não teriam essa condição. Então, o castramóvel que vai até os nossos bairros é fundamental. E se o parecer foi pela inconstitucionalidade, então que fique o nosso pedido, nosso pedido verdadeiro, que a Prefeitura, então, encaminhe esse projeto. Porque é fundamental nós também olharmos para os animais de rua. Porque não adianta nós irmos até o canil municipal, nos compadecermos com a situação que lá é enfrentada, nos compadecermos com os animais que nós encontramos nas ruas. E muitos de nós, durante a campanha eleitoral, inclusive, com certeza tivemos contato com diversos animais. Não é apenas nesse momento que nós devemos olhar para eles. É também no momento da castração e é também no momento do acesso a essa castração. Porque, sim, existe castração gratuita pelo SUS. Mas eu reforço mais uma vez que esse acesso, muitas vezes, não chega até essas pessoas. E as pessoas, mesmo conseguindo, não conseguem levar o seu animal. E os que estão na rua não terão ninguém para levá-los até lá. Então, nós precisamos, sim, do castramóvel. Então, deixo aqui, juntamente com os nobres pares, o pedido ao Executivo que apresente, então, este projeto a esta casa, para que nós possamos fazer a apreciação e a aprovação pela necessidade e a importância que ele tem. Muito obrigada.